Fala aí, nação azul celeste, beleza? Aqui quem nos fala, sou eu, Jao Reis, trazendo mais um vídeo aqui pro canal Cruzeira um cabuloso e hoje, gente, mais um vídeo de notícia aqui pra vocês do Mar de Minas Cruzeiro Esporte Clube. No vídeo de agora, bora falar sobre o Cruzeiro Presta Série B, seu segundo ano seguido nesta competição, né, porque a gente vai chegando um pouco mais experiente e com algumas vantagens, né, e você vai ver quais são. Os jogadores, eles ressaltaram que o elenco está mais maduro nesta temporada pra conquistar o principal objetivo, que é o acesso à primeira divisão, e é o que a gente vai esperar, né, só que assim, vale destacar que o acesso não vai cair nos nossos braços de bombejado. Cruzeiro tem que jogar, tem que demonstrar seu futebol e tem que mostrar uma evolução durante a temporada, até a própria competição, né, se melhorando com o passar das partidas pra chegar lá no fim do ano com o acesso pra primeira divisão novamente, beleza? Antes de continuarmos, eu quero pedir pra você deixar o like se gostar, se ainda não for inscrito no canal e é novo por aqui, se inscreve, ativa o sininho, compartilha o vídeo com seus amigos e deixa aí nos comentários a sua opinião. Bora falar agora sobre o cabuloso, porque pra um time ir bem numa competição, é necessário uma combinação de vários fatores, né, depende do tipo de torneio, dos adversários, do próprio elenco e do momento que o time vive, né. O Cruzeiro, por exemplo, é um famoso por ser um time copeiro, maior vencedor da Copa do Brasil, com seis títulos, a equipe, você acha que ela sabe como jogar a competição. Agora precisa mostrar que aprendeu a jogar também a Série B do Brasileirão, né, já que neste ano o time chega mais maduro pra competição do que em 2020, quando eu disputava o campeonato pela primeira vez. E, pelo menos, é isso que dizem os próprios jogadores da Raposa, né, além de ser aí o segundo ano seguido, disputando a competição, o Cruzeiro terá algumas vantagens que faltaram na temporada passada. O Matheus Pereira, ele comentou um pouco isso e disse Eu creio que nossa equipe está bem mais preparada porque nós já jogamos o Brasileiro da Série B ano passado, que é muito difícil, o Campeonato Brigado, o Cruzeiro não sabia como lidar, como jogar a Série B. E, assim, o ano passado foi atípico pela perda dos pontos que a gente começou com menos seis, mesmo com as vitórias no início a gente estava ali na zona e isso acaba atrapalhando um pouco, disse aí o zagueiro Ramon. O zagueiro Celeste lembrou dos pontos que o Cruzeiro perdeu por conta de uma punição da FIFA. O time começou a Série B com menos seis pontos na tabela. Além desse, o prejuízo da Raposa também teve outros fatores de desvantagem em relação a este ano e um deles foi a troca-troca de treinadores, né. E o... e aí, né, galera, disseram assim No ano passado a gente deve trocar de treinador, teve... teve, né, troca de treinador. Teve a pandemia que acaba atrapalhando muito pra dar a sequência de trabalho e a gente teve muita troca de treinador durante a Série B. A gente sabe que acaba atrapalhando e temos que ser sinceros, disse aí o zagueiro Ramon. E em 2020, quatro técnicos passaram pela troca da Raposa, né, que foi o Adilson Batista, Enderson Moreira, Ney Franco e Luiz Felipe Scolari. Neste último começou o ano de 2021, mas saiu no fim de janeiro. Aí o Felipe Conceição chegou pra assumir e preparar a equipe pra conquistar o principal objetivo do ano, que é o acesso pra Série A do Brasileirão. E o zagueiro Ramon deu uma comentada sobre isso e disse O professor Felipe pega um trabalho de início, bota em prática o que ele pensa, o que ele deseja e só vai depender da gente agora. Estar presente, botando em prática tudo o que ele falou, tudo o que ele apresentou. Enalteceu aí o Ramon, né? E pelo segundo ano disputando a Série B, o Cruzeiro entra mais experiente na competição. De acordo com os jogadores, essa bagagem no currículo da Raposa será importante nessa temporada. E o Matheus Pereira deu uma destacada e disse assim Agora a gente está mais preparado porque jogamos ano passado e a equipe está mais madura. O professor conseguiu implantar tudo o que ele quer. Claro que a gente está melhorando a cada dia, a cada treino e isso é importante. Acredito que vamos fazer um grande brasileiro e voltar pra elite. Destacou aí o lateral Matheus Pereira. E com essas vantagens, a confiança está em alta na toca da Raposa. E o zagueiro Ramon, ele disse assim Estamos todos confiantes, tanto jogador quanto diretoria, como todo mundo da comissão. Todo mundo confiante que vai ser o ano do Cruzeiro e que a gente vai fazer um bom campeonato porque esse clube merece. Finalizou aí o zagueiro Ramon, né? E claro, eu não sei se é muita coisa em consideração. A gente tem que chegar, jogar, demonstrar o nosso futebol porque a gente é uma equipe bacana, uma equipe grande. Cruzeiro é um dos maiores aí do Brasil. E a gente não vai ganhar só na camisa. Isso aí fica nos jogadores. Eles têm que demonstrarem o que vem aprendendo nos treinamentos. Mostrar esse estilo de jogo do Felipe Conceição dentro de campo, né? E hoje tem um duelo dificílimo contra o Confiança, que é uma equipe muito qualificada. Que vem com um ótimo treinador aí, com alguns reforços, né? Então é uma coisa a mais aí. Tomara que o Cruzeiro, ele jogue bem a sua partida, faça seu jogo, sai com os três pontos. Que é um duelo difícil, mas ele precisa fazer valer ali essa estreia de Série B já pra começar pontuando. Campeonato de pontos corridos é 38 jogos, 38 batalhas, 38 finais, né? E se você não for bem, na maioria, você não vai subir, você não vai fazer nada, né? Então é bom o Cruzeiro começar pontuando. Tomara que ele faça aí uma boa estreia hoje contra o Confiança e uma boa Série B aí até o fim do campeonato, beleza? Então, galera, esse foi o vídeo de agora. Obrigado a todos que assistiram até aqui. Se gostou, deixa o like aí embaixo. Se ainda não for inscrito no canal e é novo por aqui, se inscreve, ativa o sininho, compartilha o vídeo com seus amigos e deixe aí nos comentários a sua opinião. Obrigado a todos, valeu, até a próxima. Fui, tchau, tchau.